Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuando, então, no nosso projeto de Pipeline Infrastructure as Code, o que nós vamos fazer agora é... Nós acabamos de finalizar o código Terraformer, então o próximo passo agora é a gente construir o nosso sistema de CI, né? Subir as ferramentas que vão ser necessárias para, em cima disso, a gente construir a nossa automação, certo? Então, lembra que na aula da arquitetura do projeto, eu falei sobre três ferramentas, sendo o Jenkins, o Jindy e o MinIO, certo? Então, aqui eu construí um Docker Compose que eu não vou escrever do zero, obviamente, para não perder o tempo de vocês, mas eu vou explicar aqui brevemente o que quer dizer cada uma dessas coisas, por que a gente faz isso, né? E a gente vai subir o nosso ambiente de teste e ver se isso vai funcionar corretamente, beleza? Esse arquivo também vai estar disponível aqui na descrição, no mesmo repositório lá do projeto, com toda a evolução do projeto vai estar lá no GitHub, beleza? Legal, então vamos lá. Nós temos aqui um Docker Compose, né? E, essencialmente, o que o Docker Compose é um arquivo YAML, onde você vai declarar quais containers você quer para compor a sua aplicação, compor a sua stack. Por isso, o Docker Compose, eu imagino. Então, nesse caso, nós temos três serviços. Então, serão três containers diferentes, tá? E que a gente declara em um YAML, de forma que você não precisaria, por exemplo, rodar comandos manualmente, com Docker Run, um monte de coisa arada, um monte de coisa que a gente tem que configurar. A gente vai declarar isso em um arquivo YAML, a gente vai dar um Docker Compose Up, e o Docker vai se virar o que ele tem que configurar para cada um desses containers, tá? Essa eu acho que é a grande vantagem. E eu sempre recomendo que, quando você for testar alguma coisa, ou você quiser estudar alguma tecnologia, veja se já não existe algum arquivo de Docker Compose, ou construa um arquivo de Docker Compose, porque isso fica reproduzível, de certa forma, para você e para outras pessoas que forem utilizar isso posteriormente, certo? Então, vamos lá. O primeiro container que a gente vai utilizar aqui é um Jenkins. Pô, Matheus, não quero utilizar o Jenkins, odeio Jenkins. Posso utilizar o GitLab? Pode. Posso utilizar, sei lá, GitHub Actions? Pode. Posso utilizar o Drone CI? Pode. Não tem nenhum problema, tá? Eu opto pelo Jenkins, porque é uma ferramenta muito comum, e ela é, de certa forma, a ferramenta mais antiga e mais difícil. As outras são mais fáceis, com configuração de AMO e tudo mais. Então, você entendendo como fazer no Jenkins, você provavelmente vai conseguir fazer nas outras ferramentas também, beleza? Então, aqui a gente está declarando que a gente vai ter um serviço chamado Jenkins, né? Essencialmente vai ser o nosso container. Nós podemos utilizar tanto um image, já, para pegar uma imagem pronta, ou utilizar o comando build, né? Que vai fazer o build da imagem, tá? Por que nós vamos utilizar uma imagem customizada? Nós vamos pegar uma imagem do Jenkins, oficial, e em cima dessa imagem nós já vamos instalar o Docker, tá? Por quê? Quando a nossa pipeline rodar, a nossa pipeline vai rodar dentro de containers Docker, orquestrados pelo Jenkins, tá? E esse é o motivo pelo qual a gente vai usar o Docker em Docker que está ali embaixo. Então, o Jenkins, ele precisa da CLI do Docker, né? O comando docker, lá, para rodar docker ps, docker run, docker build, ele precisa dessa CLI instalada. Então, nessa imagem customizada, nós vamos instalar o Docker, basicamente, e depois empacotar novamente. Então, aqui, no mesmo diretório, eu deixei um Docker file, que tem, está disponível até nesse Medium aqui, e se você olhar na documentação oficial do Jenkins, também tem as instruções desse Docker file. Então, basicamente, aqui, ó, ele vai instalar algumas dependências, configurar o usuário Jenkins, lá no barra etc, barra sudors, instalar o Docker e, basicamente, isso, tá? Então, ele só vai pegar a imagem, modificar algumas coisas e empacotar essa imagem de novo, tá? Aqui, nós vamos fazer a declaração de algumas variáveis ambientes para a CLI do Docker, tá? A mais importante delas aqui é a variável docker host, que ela vai modificar a CLI do Docker instalada dentro do container do Jenkins para falar com um Docker daemon externo. Então, neste caso aqui, ele está fazendo uma conexão TCP na porta 2376, que é a porta com certificados, TLS, no serviço Docker, tá? O que é esse serviço Docker? Se você olhar aqui embaixo na declaração do DINDI, tá? Ele tem um networks docker aliases docker. Basicamente, esse serviço DINDI, ele pode ser chamado por um alias chamado docker. Então, como eles estarão na mesma stack de rede, como você pode ver aqui, ó, está na network docker, aqui ele vai estar na mesma network. Então, esses containers dentro da mesma rede, eles conseguem se comunicar diretamente, tanto pelos IPs quanto pelo DNS, tá? O nome do serviço. Então, aqui a gente está colocando um apelido para ele chamado docker, e aí os outros containers conseguem bater nesse container usando este apelido, certo? Então, basicamente assim, ó, o Jenkins, digamos que uma pipeline do Jenkins faça um docker run. O container não vai ser criado dentro do Jenkins. Ele vai fazer uma conexão TCP com o container do Docker em Docker, e o container do Docker em Docker é o que vai conseguir estartar esse container. Eu já vou explicar o porquê. Aqui a gente está expondo algumas portas da nossa aplicação, né? Então, 8080 para a gente bater na interface web do Jenkins. E aqui a gente está persistindo algumas informações, de forma que quando a gente faça um docker compose down, quando a gente fizer o docker compose up de novo, a gente não perca todo o trabalho que a gente fez, tá? Ele vai ficar armazenado dentro de volumes do docker. Vamos lá, vamos falar sobre o dind, né? O que é o dind? Se você olhar aqui, ó, o nome da imagem, docker 2.dind, dind é um atalho para docker em docker, que é, digamos, ali uma espécie de inception, né? Então, você tem uma imagem em docker que vai simular um docker demo. Então, quando você rodar um container e falar com o dind, o dind vai utilizar o que está lá no kernel do Linux host, que, como ele está no modo privilege, ele tem acesso a basicamente tudo, e aí ele vai conseguir criar containers normalmente. Então, é um container dentro de um container, né? O famoso inception. Então, é por isso que a gente vai utilizar o dind, tá? Para poder startar esses containers dentro de uma infraestrutura de containers. Aqui a gente está expondo a porta TLS, tá? E aqui algumas configurações relacionadas à persistência e também ao TLS em si, tá? Simples. E por último, não menos importante, nós vamos utilizar uma imagem do min.io, que seria um object store, né? A mesma coisa que um S3 da vida, porém, para rodar localmente. Eu peguei uma tag aqui bem específica do Docker Hub, da imagem mais atualizada que tinha. Então, provavelmente essa imagem já mudou, né? Porque aqui é do dia 7 do 11. Então, são duas ou três semanas atrás. Talvez essa imagem já tenha uma versão nova, tá? Então, se você quiser pegar uma versão mais nova, só ir lá no Docker Hub e encontrar ela. Então, aqui a gente só está substituindo o comando, o entry point, digamos assim, da imagem, né? Para startar o server e também expor o console na porta 9001. Então, nós vamos ter a porta, digamos, aqui da API e aqui o console do min.io exposto também, certo? Todos rodando na mesma rede. E aqui a gente tem os volumes, tá? Então, aqui um volume no barra data. E aqui a gente só vai sobrescrever algumas informações, tá? Já fazendo com que o min.io, quando ele start, ele já configure esses usuários padrão aqui. Então, lá no console você vai colocar root e na senha root root, tá? Por que é root root? Porque precisa ter oito dígitos. Então, eu só coloquei uma senha bem padrão. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a nossa stack. A gente vai ter um Jenkins que vai conectar no Jint e o min.io, que é onde nós vamos armazenar o nosso state remoto. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar aqui um docker compose up nessa stack. Docker compose up. Quando você der o docker compose up, tá? Ele vai começar a fazer o build da imagem customizada. E somente quando esse build terminar, é que ele vai partir para o próximo passo, que seria subir os containers efetivamente. Beleza? Então, vamos aguardar aqui enquanto ele finaliza esse processo. Beleza, pessoal. Finalizou aqui. Terminou de subir a nossa stack. Então, nós temos aqui o Jenkins configurado. Você pode ver que na primeira inicialização ele vai cuspir a senha aqui para vocês, a senha de admin, tá? Que vocês também podem obter depois que provavelmente vocês vão esquecer. Se vocês não anotarem, vai estar dentro desse arquivo dentro do container, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês também. Deixa eu abrir o meu terminal. Beleza. Então, aqui eu vou dar um docker ps. Você pode ver que nós temos três containers. Então, o Jenkins, o min.io e o dind. Dentro do container do Jenkins, que é esse primeiro container aqui, você pode dar um docker exec, tá? O nome do container. Menos menos. Perdão, não precisa do menos menos. Isso aqui é para o Kubernetes. Dá um cat e aí, neste arquivo aqui, certo? Então, vou copiar isso aqui. E vou colar aqui. Então, se você der um cat, você vai ver essa senha que deve ser a mesma que bateu aqui. Certo? Tá aqui, ó. Beleza? O docker, o dind.io já vai estar rodando. Então, vamos conectar aqui, ó. Jenkins seria no localhost 8080. Então, vamos lá no nosso browser. Localhost, dois pontos. 8080. E aqui você vai ter a configuração inicial do seu Jenkins. Vamos digitar a nossa senha de admin que nós pegamos aqui. Tá? Control-V. Eu vou colocar aqui para ele instalar todos os plugins sugeridos, tá? Também não deve demorar muito. Enquanto isso, vamos pegar aqui o min.io, que está escutando a porta 9001, né? O console. Então, localhost, dois pontos, 9001. Beleza, você pode ver que caímos na tela inicial. Vamos conectar com root e assim a root root, que foi a mesma coisa que nós colocamos nas variáveis ambiente. E aqui nós estamos na interface do nosso min.io. Muitas coisas que você vai ver aqui são similares ao S3, né? Então, replicação, tiering, policies, buckets, né? Access keys. Isso que é muito similar, né? As APIs do nosso S3, certo? Então, vamos aguardar aqui ele finalizar a instalação dos plugins e a gente já termina a configuração inicial do nosso Jenkins. Muito bem. Aqui, se você quiser, né? Você pode preencher para criar um outro usuário administrador. E eu vou simplesmente clicar aqui em Skip and Continue as Admin, porque é meu ambiente de teste, então eu não vou me preocupar muito com isso, não. Save and Finish Start Using Jenkins. Perfeito. Então, aqui nós estamos na tela inicial do Jenkins. A gente pode já começar a configurar o nosso primeiro, nossa primeira pipeline aqui. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai, então, fazer a configuração do nosso primeiro job e, posteriormente, a configuração do state remoto utilizando o min.io, tá? Não perde essa série, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você está curtindo esse conteúdo, está curtindo essa série de vídeos, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você tem alguma outra ideia de algum outro projeto, alguma ideia de vídeo, de sequências de vídeos que a gente pode estar fazendo, comenta aqui embaixo também. Se você puder compartilhar, vai ajudar muito o canal a se manter na ativa, tá bom? Um grande abraço e tchau!